O Supremo Tribunal de Justiça reconhece excesso em valor e reduz a indenização a família de criança acidentada em lanchonete de São Paulo. Por unanimidade, os ministros da terceira turma do STJ reduziram de 100 para 50 salários mínimos. O valor da indenização por danos morais imposta em razão de um acidente envolvendo uma criança em uma lanchonete de São Paulo. Ela sofreu um corte na cabeça e teve a mão esquerda fraturada após ser atingida por um tampo de granito que se desprendeu de uma mesa. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença de primeira instância que condenou solidariamente franqueador e franqueado e fixou o valor da indenização em 100 salários mínimos. A Justiça paulista estipulou também que a seguradora deveria indenizar a franqueada no limite contratual previsto na pólice. A franqueadora, então, recorreu ao STJ. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, acolheu o recurso da franqueadora, que alegou que o valor de reparação pelo dano moral era excessivo diante da lesão causada na criança. A ministra destacou que as lesões sofridas são de natureza leve e que não há comprovação que o evento tenha causado qualquer sequela permanente. A magistrada advertiu ainda que os valores das indenizações estão sujeitos ao controle do STJ e recomenda-se que a quantia seja estipulada com moderação, razoabilidade e bom senso, levando em consideração as características de cada caso. Esse advogado afirma que a cautela ao estipular o valor das indenizações evita a indústria do dano moral e material. Cada caso tem que ser avaliado. Existe aí um limiar entre o que é indenizável e o que não é indenizável. Meros aborrecimentos do dia a dia, às vezes um atraso não muito grande na entrega de um produto, por exemplo, falando de direito do consumidor, um aborrecimento com telemarketing, hoje em dia isso já não necessariamente vai ensejar em danos morais. Então tem que ser feita essa dosagem com parcimônia, hoje, entre o que é indenizável e o que não é indenizável.